Música Gilson, fala pra gente a motivação, o que levou você a praticar um crime com requinte de crueldade, como foi isso? O doutor, porque eu era muito ameaçado, eu trabalhava na roça, fazendo minhas roçazinhas, lá de mandioca, que a gente mexia no Baixa Vez, fazia roça mandioca E ele, na hora, ele topou comigo na estrada, ele botou a mão na cintura, coisa que ia me atirar A mulher dele pediu, moça, vambora, não faz assim com o rapaz não, vambora, vambora Aí eu peguei e me vim embora E você chegou a furtar esses cães do Jorge? Não, não, eu não peguei não Se eu tivesse pegado, eu falava, eu ia contar a verdade do jeito que eu estou falando, o que está acontecendo, eu ia falar Agora, de uma coisa que eu não devo, eu não vou falar porque eu não devo, eu vou pagar uma coisa que eu não devo Mas você assume que praticou esse crime com requinte de crueldade, e por que tirou as orelhas? Doutor, foi porque eu não sei nem dizer, moço, tem coisa que passa na vida da pessoa que só Deus mesmo, para poder negociar Depois eu me arrependi tanto sobre isso, moço E por que você ficou duas semanas com essas orelhas? Porque eu fiquei lá, peguei, fui, fui trabalhar e joguei fora Você jogou fora? Joguei Você tem família? Tenho Quantos filhos? Seis filhos E o envolvimento desses seus colegas aqui? Desse aí, ele foi, ele foi, mas não foi mais nós, mais comigo, mais eu, mas nós não, ele foi E a participação deles neste homicídio? O que foi, ele foi, eles foram lá, e lá na casa do homem, ele foi na casa do homem Mas quem deu os golpes no Jorge, foi você ou foi eles? O que arrumou o palco, o educador, foi eu e ele aqui Doutor Moisés, fala pra gente como foi essa ação, como é que vocês chegaram a esses indivíduos? Pois é, o crime aconteceu no dia 1º de abril, né, 2020 Desde então as investigações passaram a ser realizadas E como já tinha acontecido um crime também lá na Baixa Verde Então nós imaginávamos que o crime poderia ser um crime de mando Mas durante as investigações, a gente percebeu um outro contorno Na verdade, identificamos que havia esse problema entre a vítima e o Gilson E focamos nesse sentido E foi então que identificamos, em posse dele, o aparelho Na verdade, pessoas próximas a ele, o aparelho de celular da vítima E as informações levaram então à autoria Hoje, com o mandado de prisão cumprido, o mandado de busca Ele confessou a autoria, contou a história como foi, contou a versão dele Alegou que estava sendo também ameaçado pelo Jorge, né, no passado E que essas ameaças, elas vinham se persistindo E que viu a prática do crime como sendo a única solução De se viver livre dessas ameaças que vinha sofrendo E os procedimentos a partir de agora, doutor Moisés? Olha, são ritos diferentes, né Em relação aos maiores de idade, existe o procedimento do júri Para o qual eles serão submetidos E, em relação ao adolescente, ele segue um rito totalmente diferente Na vara da infância e juventude Ele pode ser condenado pela vara da infância e juventude A uma medida sócio-educativa Então, isso que vai decidir ao juiz, durante o procedimento Verificando a participação e o grau de periculosidade dele Tchau, tchau! 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 Tchau!